O Plenário da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição que garante recursos para o pagamento do piso da enfermagem. A PEC determina à União prestar assistência financeira aos estados, municípios e entidades filantrópicas para financiar os gastos adicionais que terão no pagamento do piso. Para isso, será constituído um fundo especial a partir de superávites financeiros de outros fundos públicos do Poder Executivo. Apresenta fontes seguras e certas de financiamento para o piso salarial da enfermagem em nosso país. A enfermagem, esse grande contingente de trabalhadores e trabalhadoras, em maioria mulheres, aguarda há meses a implementação da lei já votada, sancionada por essa Casa. Ao mesmo tempo, com suporte constitucional, garantindo também o direito aos servidores públicos que trabalham na área. O piso da enfermagem, aprovado pelo Congresso Nacional, está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal até que sejam indicadas fontes de recursos para a nova despesa, prevista em R$ 18 bilhões em 2023. A PEC segue agora para votação no Senado. Na sessão, os parlamentares aprovaram também projetos para liberação de créditos extras no orçamento deste ano, como o que autoriza R$ 1 bilhão e R$ 200 milhões para capitalizar a empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional e R$ 500 milhões para o PROAGRO, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. Foram apreciados ainda vetos do presidente da República a projetos aprovados pelo Congresso. Sete vetos foram derrubados e os dispositivos vão se transformar em leis. Nós estamos falando de um segmento, segmentos lotéricos, que tem mais de 13 mil pontos de atendimento em todo o Brasil. Nós estamos falando de profissionais que, via de regra, constroem uma economia, na economia familiar, o atendimento e levam os serviços bancários. Tem locais nesse Brasil que só as loterias fazem os serviços bancários.